Mais 33 menores fugiram ontem à noite de uma unidade da Fundação Casa Antiga Febem. Foi a segunda fuga em menos de uma semana na unidade de Guaianazes, na zona leste da capital. 33 adolescentes fugiram da Fundação Casa de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, após um tumulto na noite de ontem. Essa é a segunda vez em menos de uma semana que internos escapam do mesmo complexo. Segundo o corregedor, que investiga internamente o que aconteceu, as fugas não têm relação entre si. As fugas aconteceram em unidades distintas. Nós temos a Casa Novo Horizonte, que é a Guaianazes 1, a antiga Guaianazes 1 e a Guaianazes 2. As duas fugas foram, uma fuga foi em cada centro. Nenhum centro da Fundação Casa, nós temos problemas com gangues. Quatro funcionários ficaram feridos e agora devem fazer parte do processo, que apura a responsabilidade pela fuga. São 60 dias de investigação prorrogáveis. Os internos também podem ser ouvidos no caso. O sindicato dos servidores da Fundação Casa reclama da falta de efetivo, mas o governo nega e afirma ainda que superlotação é coisa do passado. O complexo de Guaianazes já estava sendo investigado por denúncias de tortura contra internos, tanto que um dos diretores chegou a ser afastado em julho. Essa investigação ainda não terminou, está em fase final de averiguação. Só que outras unidades também apresentam problemas na Grande São Paulo, tanto que desde o dia 30 de agosto, ou seja, em menos de um mês, já foram seis fugas, com 132 internos que escaparam. Nos últimos cinco anos, a corredoria da Fundação Casa demitiu 127 servidores por algum tipo de maus tratos cometidos contra adolescentes. A Fundação Casa é bastante rígida em relação a esse tipo de conduta, não tolera esse tipo de conduta. Embora a quantidade de adolescentes em fuga seja um número grande, pela quantidade de centros de atendimento que existem no Estado, é uma parcela muito pequena de centros que estão afetados por este problema. O governador Geraldo Alckmin prometeu reforçar o policiamento militar nas proximidades de complexos da Fundação Casa com problemas de fuga. Nós tivemos uma empresa de segurança que faliu. E aí a Fundação Casa está fazendo com os próprios funcionários dela essa segurança até contratar a nova empresa. E a polícia militar também está dando uma retaguarda boa.